O quarto lote de vacinas contra a Covid-19 chegou em Rondônia, no último domingo, dia 7. A confirmação da chegada foi feita pelo governador de Rondônia. O avião pousou no Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, em Porto Velho. Desta vez, chegaram 36.600 doses da Coronavac, que será destinada aos idosos e profissionais de saúde. Essas vacinas representam o início da cura da pandemia. E apesar de nós estarmos ainda ascendentes, eu peço a todos, por favor, que sempre lembrem de lavar as mãos, de fazer a higiene completa, de deixar o sapato fora de casa, de poder fazer com que a sua família não seja contaminada. De acordo com a tabela disponibilizada pela Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, Rolim de Moura receberá o quantativo de 1.330 doses, sendo 665 para a primeira dose e mais 665 para a segunda dose. Rondônia recebeu, no dia 24 de janeiro, 49.208 doses da vacina Coronavac. No dia 24 de janeiro, AstraZeneca, 13.000. No dia 25 de janeiro, mais 8.200 doses da Coronavac. Agora, dia 7 de fevereiro, 36.600 doses da Coronavac.